Agora vamos conhecer o State Trans. O Trans, basicamente, é pra deixar determinado objeto ou próprio personagem transparente. Por exemplo, eu vou utilizar um poder aqui e você vai ver ele funcionando normalmente. O primeiro round, se mata em vagabundas. Quando eu utilizo... É isso que acontece, certo? Só que se eu adicionar o Trans, o State Trans, a gente vai fazer o seguinte nele aqui. Primeiro eu vou deixar a condição 1 pra sempre ser verdadeira. Aqui em Trans, ele tá em Default, ou seja, ele não vai ter efeito nenhum. Mas aqui ele oferece algumas opções aí. O Noni, o ADD, o ADD Alpha, o ADD 1 e o Sub. Então a gente pode estar adicionando qualquer uma dessas aqui pra habilitar o efeito. Por exemplo, se eu colocar ADD e testar, é isso que vai acontecer. Primeiro round, se mata em vagabundas. Quando eu utilizar, note que ele fica transparente e dá pra ver o plano de fundo aí. Ou o State de Portada. Note que dá pra ver até a nuvem ali atrás dele aí. Do personal. Certo? Então é basicamente pra deixar transparente. Eu posso também colocar o ADD Alpha. Deixa eu ver se tá certo. O Alpha, tá. Eu vou pular na sua cara. Se mata em vagabundas. Não causou nenhum efeito. Deixa eu ver a AD Alpha. Talvez porque esse aqui, eu posso adicionar a cor por cima. Certo? Aqui, ó. Por exemplo, se eu deixar sem aqui. Vou fazer o teste e ver se é isso mesmo. Eu vou pular na sua cara. Se mata em vagabundas. Ah, venha na hora! Ó, e note que ele fica um pouquinho transparente. Ah, venha na hora! Ah, venha na hora! Porque nesse AD Alpha, significa que eu posso configurar exatamente essa transparência que esse State causa. Então, eu posso estar mexendo com esses números aqui. Posso habilitar o Alpha. E tá mexendo pra... E deixar exatamente do jeito que eu quero. Mas se você só quer deixar um padrão transparente, é só deixar o ADD aqui. E caso você queira, também você pode estar adicionando esses outros aqui e testando. Certo? Mas, o funcionamento básico do trans é isso. É pra deixar algum objeto, algum projétil, alguma ajuda. Por exemplo, eu posso fazer algum efeito de fantasma. Aí eu posso adicionar o trans, algum efeito, sei lá, qualquer tipo de efeito que necessite uma certa transparência do objeto. Você pode estar utilizando esse trans. E eu aconselho você a utilizar ou no próprio State Def do personagem, caso você queira que ele fique. Ou então no Help, caso seja algum objeto que você esteja lançando.